...mantíssimas, tem salvado muita gente as dicas que ela vai passar pra nós. Então vamos prestar atenção, não vou dizer que não vou assim, porque isso entrava, vamos ouvir o que eles estão, então, com vocês, para apresentar cada vez mais nossa semana da criança, pra vivermos. Boa tarde! Boa tarde! Eu sou Cláudia Quilela, da Desbalunção do Tubo. Alguém aqui se arrisca em dizer o que é desbalançar? Não, balançar é organizar. Desbalançar é organizar. Desbalançar é organizar. Mas quem é aqui que gosta de balançar? É, eu também vou balançar. 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 E aí, eu só vou contar uma história pra vocês. Brincar é, eu também vou balançar. É, eu também vou balançar. É, eu também vou balançar. Eu também vou balançar. Eu também vou balançar. E criar casinhas para cada coisinha voltar para o seu lar. Com isso, contou com a ajuda da mamãe, que logo começou a organizar junto com ela. Mamãe, mamãe, tinha uma grande ideia. Vamos organizar? Vamos brincar de organizar. Para isso, vamos sua cama forrar, seu pijama dobrar. Amanhecer o dia, primeira coisa, vamos dobrar. É a minha conversa. Vamos aprender a dobrar o nosso pijaminha ao agarrar. Vamos pegar o pijaminha ao agarrar e deixar a cama prontinha. Agora, vamos pegar os brinquedos e categorizar. Vamos pegar as bonecas. Guardar junto das bonecas. Vamos colocar todas em uma casinha. Bichinhos de perícia. Junto de bichinhos de perícia. Vamos batar os sapatinhos junto dos sapatinhos. E vamos arrumar a casinha das pecinhas de montar. Vamos guardar tudo em seu lugar. Enquanto tudo está no seu lugar, fica mais fácil de voltar a brincar. Porque você vai encontrar tudo aonde você já deixou. Na sua casa, ele voltou a morar. Tudo fica guardadinho e fácil de usar. Separar os brinquedinhos da melhor forma para brincar. e fazer uma organização, uma diversão para o nosso lar. Vai, Janita. Agora, eu quero saber quem de vocês quer aprender a fazer dobrinha. Eu gosto de 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 dobrinha. Já gosto de dobrinha. Já gosto de dobrinha. Eu gosto de dobrinha.